bom olá pessoal bem vindo do Dan Robinson, hoje vou mostrar pra vocês como farmar nanosporo, até esqueci aqui, vamos ver, estamos farmando aqui amostra mutagênica, neurodes, que também é bem raro aqui do lado, 4 por enquanto nanosporo, então é o seguinte, eu estou aqui na missão já há quase uma hora e você que está em casa aí, porque o pessoal não dá o like, desgraça, aperta like aí gente, não custa nada, não custa nem um real, nem um centavo, é de graça, aperta aí, dá um like, aperta aí né, quem quiser saber alguma sugestão de vídeos, deixa no comentário um vídeo se tem uma sugestão, mas você, principalmente aí que está em casa, tem muita gente que está acompanhando o meu canal aqui, e a desgraça não dá like no vídeo, que vai ajudar bastante, eu vou fazer mais vídeos, por enquanto estou fazendo dois vídeos por semana, se tiver bastante like, eu vou fazendo mais, três por semana, aí vai tá, então aqui ó, eu estou com uma meia cora de dano, no final do vídeo vou deixar aí, vai ter um ecrãzinho aí, o link para poder acompanhar a build, fiz um vídeo só da cora, e aqui eu estou aqui há quase uma hora, pode ver aí, estou conseguindo farmar bem, sozinho tá, aqui vou ter que pegar um e é o seguinte, quando eu aperto o ESC aqui, ele entra no modo pausa, só é possível dar essa pausa quando está jogando solo, tá gente por isso que eu ainda consigo ir gravando aqui, e mostrar para vocês, então assim, eu consegui montar uma vídeozinha legal, praticamente não peguei nenhuma vez ainda, aquela pilacinha de sobrevivência né, então estou aqui há uma hora sozinho tá, aqui ó, não peguei ainda essa cápsula de sobrevivência de suporte de vida aqui né, então a build está perfeitinha, rodando aqui uma hora, vou sair daqui né, estou com 59 minutos agora e vou mostrar também um pouco do farm que vem aqui né, e onde que é o local que eu estou farmando o nano esporo né, mas o nano esporo que é o mais interessante, você tem que fazer muita coisa com ele então aqui você tem missão de defesa, que também vem, e também o que é o mais fácil de ver sozinho é essa missão de sobrevivência tá, já posso até ir para a extração já vou pegar o que tem aqui ó, vamos lá, vamos para a extração, vamos ver quanto eu consegui em uma hora, é por cima vai ser, vamos lá, já vamos rapar fora daqui minha missãozinha de uma hora, daí fica até mais viu, mas aí eu gosto de fazer um videozinho assim de uma hora, para o pessoal ter uma ideia opa, cadê, é para baixo, peraí, eu me atrapalhei aqui, é para lá, para variar esse mapinha aqui, me trollando, é para lá bom que deu tempo de chegar lá em uma hora né, vamos lá, vou esperar mais de 3 segundos, 1, 3, vamos lá, maxis bacaninha, e extraindo em uma hora, beleza ó, então aqui o que eu ganhei tá, tem alguns mods aqui também são raros né, eu consegui, mas o mais importante que é o seguinte, relíquias, tem bastante ó, tá vendo ó peguei uma elite D1 né, o Z5, Axis né, agora o importante também aqui do drop ó, isso aqui é importante tá, quem vai formar a Octavia, vai ser o único local que dropa o Neurovisor da Octavia né, o diagrama dela hum, e temos aqui, peraí, aqui ainda é o bônus aqui ó, mais um mod de recurso, e daqui, e daqui acho que alguns dias eu vou estar fazendo também um vídeo sobre 600 dias de log né vamos lá, voltando aqui a missão né, em uma hora né, uma hora e três minutos, três minutos, você arrumou esses três minutos temos o que aqui é interessante tá, que é o principal né, deixa eu dar para vocês verem aqui ó, eu consegui 140 amostras mutagênicas isso vem muito pouco ó, Neurodys tá, e Nanosporo aqui ó, Nanosporo, tá vendo, 64 mil o que eu tenho aqui, eu tenho um bônus tá, eu tenho o bônus aqui de cair recurso, não, esse foi agora, esse aqui ó, bônus do dobro de recurso tá, que eu tenho e qual é o local né, o principal local, é aqui ó gente ó, tá vendo ó, você vai vir aqui em Derelic tá, Derelic, só que é para acessar Derelic tá, eu fiz essa missão aqui ó, Derelic, eu fiz aqui ó, sobrevivência tá, só que acontece, você precisa de uma chave, deixa eu dar uma olhadinha lá, faz um tempinho que eu não faço essa chave, eu não sei se é no mercado, se não for no mercado vai ser no dojo tá, deixa eu ver aqui ó, chave, opa, será que é no dojo, ah, acho que tá no dojo agora viu gente, deixa eu ver aqui ó, que tem bastante pronto na forja, vamos lá, você vai construir assim ó, Orokin, tá vendo ó, Orokin, você vai ser o seu Orokin, O Orokin, eu peguei aqui o diagrama que eu fiz né, de sobrevivência aqui ó, tá vendo ó, que eu usei um ó, vou reivindicar, quando for construir o que ele pede, ó, dano e esporo, essa coordenada, restos, nada muito difícil tá gente, vou construir aqui ó, com essa chave, é uma chavezinha né, Orokin é uma chave, deixa eu ver aqui, você vê Orokin ali no mercado, ver se vai aparecer aqui ó, Orokin, Orokin, é aqui ó, tá vendo gente, Orokin ó, beleza, então aqui você comprar, tá, tem outros diagramas, tá vendo ó, sabotagem e tal, mas eu comprei de sobrevivência, tá, se você comprar um diagrama aqui ó, depois você vai fabricando lá, tá, Beleza, agora eu vou mostrar um pouquinho a build, tá, mais uma vez, deixa o seu likezinho aí gente, no vídeo, tá, que aí eu vou mostrar pra vocês aqui, qual foi a build que eu entrei aqui, tá, Eu montei essa vida da Korra, que já tem um vídeo sobre isso aí, no meu canal, tá, eu usei essa vídeo aqui ó, de duração, ok, o que mudou agora é o seguinte, sempre usava dois energais, tá, Mas como mudou, né, agora você tem, antes você tinha três levels aqui no seu arcane, agora você tem que ter, deixa eu acabar de falar aqui a bichinha, Agora você tem aqui cinco levels, tá, então antes que a gente precisasse ter um desse cheio, era dez arcane, agora você tem de 21, pra poder deixar isso aqui nos cinco, tá, E aí aproveitei e coloquei um guardian, tá, essa é a build, você dá uma pausinha aí direitinho, tá, pra ver qual que eu montei, essa foi bem eficaz, fiquei uma hora ali, Mostra também qual foi a setra, que eu tô usando essa setra aqui, de magnetismo, beleza, vai, pode falar filhinha, vai daí, Aí pronto, aí você pode trocar aqui ó, coisa de dano crítico e chance, dano e dano crítico, né, na minha, pode pôr outra conta aqui também, né, Pode também até usar um, esse aqui tá usando esse ratio, não, posso usar essa daqui também lá, não, não, esse aqui não posso, esse aqui eu tô usando aqui ó, Você vai ter que colocar um outro aqui, pode ser um argoscope, é, você vai ter que depois tomar uma olhadinha, tá, do que pode substituir ali, Ah, é uma secundária, basicamente eu não usei, ela tá, mas vou deixar aqui pra vocês terem uma ideia, Essa aqui é o tipo de Riven que eu tô usando, se você não tiver Riven, substituir pra algo parecido, tá, beleza, Um Azal, foi essa Azal que eu montei aqui, vocês não viram jogando com ela, porque eu mal joguei ali, mas essa é Azal, tá, Com esse também, com esse Riven, beleza, pode dar uma pausa aí, tá, usando esse, o Forte aqui, Ah, eu vou mostrar também pra ver o que, como eu montei Azal, tá, essa aqui ó, esse aqui seria a conexão, o golpeador e o punho, beleza, gente, Eu tenho várias Azals aqui, tá, gente, eu tô testando Azals, depois com o tempo eu vou mostrar aqui qual que eu achei mais eficaz, tá, Essas são minhas Azals aqui, ó, tá, Ah, o que mais aqui, Ah, eu vou deixar pra vocês, depois dá uma pausa aqui, ó, tá, a minha Venire aqui, ó, Beleza, Ela não morre, Eu morro ela não, Beleza, E o meu gatinho tá aqui, ó, Ah, a minha chuchuca, A minha seguidora, tá aqui, ó, Beleza, acho que foi só isso, né, gente, Mostrei pra vocês já o local, Que dropa, tá, E aí, pelo menos, em uma hora você viu, né, eu consegui aqui, ó, Em uma horinha, Ah, a gente conseguiu aqui no total, Mostra-vuta gene, que eu vou usar bastante, Neuroldis, é raro, né, infelizmente, não tem como ouvir muito, tá, E o Neonisporer, que eu vou usar bastante, Beleza, deixa o likezinho, o seu joinha, E no comentário aí, sugestão para o próximo vídeo, Falou, pessoal, até a semana que vem, valeu, Até a próxima, pessoal, Vamos que vamos aí,